Salve meus amantes da dança de Pará, Gominas, Pará! Eu sou o amigo professor de dança Antônio Aleph Quero convidar todos vocês para participar dia 22 de setembro A partir das 16 horas do primeiro concurso de dança do bairro Najibão Aí em Pará, Gominas, Pará E claro, estarei presente aí junto com o meu amigo particular Regivaldo dos Eternos do Melody Olá Pará, Gominas! Estou chegando! Grande abraço!